Amigos, sou o Dr. Gutenberg. Toda a população está sofrendo com o caos da saúde e da falta de água e o governo faz propaganda de um DF que só existe na ficção. Enquanto isso, família chora a morte de suas crianças e entes queridos nos hospitais, onde continua faltando de tudo. Estamos em alerta, com o apoio da Justiça, para lutar contra estes desmandos. Conte comigo e com o Sinicato dos Médiuns. Obrigado.